Leonardo Silva Revisorio Revisorio Ora, boa noite. Não sei se isto deve ser deixado para o fim, se é bom ou mau, mas, bom, eu vou assumir como sendo bom. Costuma-se dizer que os últimos são os primeiros. Vamos ver. Eu, antes de começar propriamente naquilo que eu gostava de vos passar, uma mensagem que eu gostava de vos dar, vou-vos só deixar com algumas imagens de alguns dos saltos que eu fiz. Espero conseguir mantê-los acordados, pelo menos a mim mantém-me acordado. Este tipo de saltos emocionam-me e deixam-me entusiasmado. Música 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 Isto tem a ver um bocadinho com a minha história pessoal. Eu cresci numa... Não foi fácil a minha infância. Naquela altura, não foi uma infância que eu vivesse de uma forma fácil. Perdi-me um bocado pelo caminho e, sobretudo, estava muito limitado por algumas crenças, umas que me impingiram, outras que eu, por um ou outro motivo, fui interiorizando. E muito medo, contrariamente ao que possa parecer. Era uma criança extremamente assustada. E isso limitava-me imenso. Eu gostava de vos dar qualquer coisa aqui assim. Para além de contar-vos uma história, gostava que vocês levassem convosco qualquer coisa que possam usar quando saírem desta sala. A mensagem que eu gostava de vos passar é... Atrevam-se! Atrevam-se! Houve aqui um... Já não sei como foi o orador. Acho que foi o Jorge. Que culminou a sua apresentação com aquela história dos seres. Não sei se estão recordados. Faltava um ser, um quarto ser, que era coragem. E eu acho que ele fechou com chave de ouro. Porque, de facto, o que nós precisamos nas nossas vidas, para realmente... Para sermos mais, para conseguirmos ser mais felizes, mais nós, mais... Para sermos mais, para ir mais alto, é, de facto, ter a coragem de nos desafiarmos a nós próprios no que quer que sejam as nossas dificuldades. Todos nós temos medo. Uns de uma maneira, outros de outra. Não é fácil, por exemplo, estar aqui assim, confrontar-me convosco o medo de... Será que vou ficar bem na fotografia ou não? Na fotografia, como quem diz, será que... Será que aquilo que eu vou dizer vai fazer sentido? Será que os vai realmente ajudar de alguma forma? Porque esse é, de facto, um objetivo meu. Eu, como vos disse, a minha infância não foi fácil. Eu estava muito constrangido. Eu tinha imenso medo. Por exemplo, eu, para pedir namoro a uma miúda, era o cabo dos trabalhos. Quer dizer, mandava um bilhete e depois andava a fugir dela com medo de que ela me viesse dizer que não ou qualquer coisa assim do género. Era muito complicado. Tinha imensa insegurança. Tinha uma baixa autoestima. E tinha uma série de crenças dentro de mim que me levavam a acreditar que eu não era grande coisa. Que as pessoas não deveriam gostar realmente de mim. Sobretudo se realmente soubessem que eu era. E passei uma grande parte da minha vida a tentar-me esconder, a tentar mostrar um Mário que não era o Mário. A tentar pretender ser aquilo que eu achava que vocês gostariam que eu fosse. Numa tentativa de ser aceito. Numa tentativa de ser amado. Também, àquela altura, isso levou-me a um fundo de poço emocional. E acabei por, felizmente, dei uma reviravolta grande na minha vida. Encetei um percurso de descoberta de mim próprio. Dei o maior salto que eu poderia ter dado. Dei um salto para dentro de mim próprio. de me começar a descobrir. De me começar a conhecer. E de começar a resolver alguns nós cegos que eu tinha aqui dentro e que me limitavam completamente. Eu acho que aquilo que mais nos limita e que nos impede de voar mais alto, se assim se pode dizer, é o nosso conjunto de crenças. É aquilo que nós acreditamos em relação ao mundo, em relação a nós próprios. Nosso conjunto de crenças, de uma forma geral. E é o medo. O medo que nos trava. Eu... Esta coisa do paraquedismo... Eu comecei a fazer paraquedismo por duas razões. Uma, porque, de facto, o elemento do ar era um elemento com o qual eu me identificava imenso. Sempre... Sempre gostei imenso do ar. Eu lembro-me de... Em miúdo, ia no carro com os meus pais e se tivesse frio ou tivesse calor, se chovesse ou fizesse sol, a minha janela ia sempre aberta. Portanto, eu gostava de ir a levar com o ar na cara. E ainda hoje em dia isso acontece. E para além disso, portanto, para além desta identificação com o elemento do ar, foi uma vontade enorme de ultrapassar o meu medo. De mostrar a mim próprio e ao mundo também que eu não tinha medo. Porque eu também... Pois há outra coisa. Eu cresci... Provavelmente muitos de vocês identificam-se com isto ou pelo menos têm essa noção. Eu cresci com uma mensagem muito grande de um homem nunca tem medo, um homem nunca chora. Ai, eu tinha medo para caraças. Eu tinha medo. Às vezes apreciamos chorar. Mas... E sentia-me menos homem por causa disso. Eu lembro-me de... Eu lembro-me de ter medo de pensar que tinha medo. Não fossem ler-me os pensamentos e ficarem a achar que eu era menos homem por causa disso. Isto é verdade. Portanto, e deu-me uma carga de trabalho e ainda gastei uma data de massa em terapia para conseguir ver-me livre disto. Felizmente que o tenho conseguido fazer. Aprendi que está ok ter medo. Não há mal nenhum ter medo. E que... E ao aceitar essas minhas emoções, esses meus sentimentos, de alguma forma ganhei o poder para me confrontar com elas e para as ultrapassar. E isto para vos dizer que, portanto, eu fui para os... Na altura, a minha forma de começar no paracadismo foi militar. Era obrigatório o serviço militar. E eu pensei, bom, já que tenho que ir, olha, pelo menos que vá para uma coisa que valha a pena e que eu me identifique. E fui. O meu primeiro salto estava absolutamente aterrorizado. Mas pronto, saltei. Consegui. Não podia voltar atrás. Era muito complicado. Sobretudo num contexto militar em que aquilo... Ou ias ou ias. Quer dizer, se não ias de uma maneira, ias de outra. Mas... E hoje em dia dá-me um prazer enorme poder partilhar a experiência da Queda Livre. Porque não só pela experiência em si, mas como pelo simbolismo que aquilo acarreta. É dar o salto. É confrontarmos com os nossos medos. Dar o salto. E quando o fazemos, depois desfrutamos de um momento absolutamente ímpar. Eu lembro-me perfeitamente do meu primeiro salto, depois de ter saltado e do paraquedas ter aberto, estar ali pendurado no ar a olhar aquela vista fantástica, a sentir o ar arrossar-me pela pele, a ouvir o barulho do avião a desaparecer no horizonte e de me sentir grande e ao mesmo tempo pequenino no meio daquilo tudo. E a sensação de ter conseguido ultrapassar os meus medos foi absolutamente fantástica. E eu acho que vale a pena isto. Acho que vale a pena nós decidirmos ir mais além. Acho que vale a pena desafiarmos as nossas limitações. Eu não acredito em ultrapassar os limites, porque isso pode resultar mal. Mas acredito em empurrar os limites, preparando-me melhor, aprendendo, encontrando recursos para conseguir chegar mais longe. seja lá do que for, de que possamos estar a falar, nomeadamente dos meus saltos, eu não faço um salto. Um salto não é uma coisa... Quer dizer, para mim hoje em dia já não é complicado. É uma coisa relativamente simples. Mas eu não deixo de me preparar, eu não deixo de verificar se o meu paraquedas está bem dobrado, se está tudo bem nos conformes, de forma a ter a certeza de que vou-me atirar de um avião abaixo, a porta vai se abrir, eu vou-me atirar de ali abaixo, com a terra lá embaixo à minha espera, mas eu sei que tenho um paraquedas que vai funcionar bem. E para além de ter um equipamento que eu tenho confiança nele, eu tive um treino, todo um treino, toda uma preparação prévia que me levou a sentir-me confiante o suficiente para saber que eu posso fazer aquilo com segurança. Portanto, não é uma loucura, é uma loucura no sentido... É uma loucura, mas é uma loucura muito ponderada e muito pensada. E eu acho que nós todos podemos fazer isso nas nossas vidas, nas nossas carreiras, na vida de uma forma geral. Há pouco falei-vos daquela questão das crenças que nos são impingidas e que nós apanhamos de uma maneira ou de outra, ou porque os nossos pais nos passaram uma determinada mensagem, ou porque a sociedade tem aquelas mensagens do homem nunca tem medo, do isto e daquilo e daquilo outro... Eu aprendi que... E essas vozes estão cá dentro, estão cá dentro, a dizerem-nos essas mensagens, a repetirem essas mensagens. Aquilo que eu aprendi foi a decidir, primeiro a identificar essas vozes, a ouvi-las e a identificar e de quem é que é esta voz? É da minha avó? É do meu avô? É do meu pai? É da sociedade? De quem é esta voz? E aprendi... Espera aí... Agora, a voz sou eu. Eu quero ser eu a ser a voz. Isto faz sentido. Eu quero ficar limitado por isto ou não? Eu quero ir mais além na minha vida ou não? Eu quero. Eu quero atingir objetivos. Eu quero atingir sonhos. Atrevam-se a sonhar de uma forma ou de outra. Porque vale a pena sonhar. E não tenham medo de sonhar... Eu, a determinada altura também, proibi-me quase de sonhar, porque sonhar era assim uma coisa... Era um sonho. E os sonhos não eram para se querer. Eram sonhos. Sonhos são sonhos que não se materializam. E é mentira. Garanto-vos que é absolutamente mentira. Qualquer sonho pode ser materializado e pode ser realizado. Cada dia que passa, se eu puser a ação e der um passo em frente para conseguir chegar um bocadinho mais perto daquilo que possa ser o meu sonho, o meu objetivo, garanto-vos que mais cedo ou mais tarde nós vamos lá chegar. E tivemos aqui alguns oradores que, na primeira pessoa, relataram exemplos flagrantes disso. Eu próprio também vos poderia contar aqui algumas histórias, ou alguma parte da história da minha vida, que ilustra isso, mas acho que não vale a pena perder-me por aí. Eu acho que a mensagem que eu vos quero passar é essa. Atrevam-se. Atrevam-se. Tomem uma decisão. É nos momentos de decisão que o nosso futuro se desenha. Os momentos de decisão são absolutamente cruciais. Eu posso decidir ir para aqui ou ir para ali. E às vezes são diferenças absolutamente minúsculas. Eu lembro de um exemplo que uma vez ouvi, que faz todo o sentido. O jogador de golfe, quando dá a sua tacada, ele basta dar a tacada um milímetro para um lado ou para o outro, quando a bola chega lá ao fundo, ao objetivo onde ele quer, não está um milímetro ao lado do buraco. Está N metros. Portanto, às vezes, um pequeníssimo ajuste da nossa parte, na forma como nós damos a nossa tacada, como nós jogamos o nosso jogo. Aqui é um milímetro, mas um dia mais à frente, dois dias, três dias, um ano, cinco anos, dez anos lá à frente, a diferença é um destino totalmente diferente daquilo que poderia ter sido se nós não tivéssemos decidido dar aquela tacada. Portanto, acreditem, é nos momentos de decisão que o nosso futuro se desenha. Decidam ir mais longe. Decidam ir mais longe. Decidam desafiar os vossos limites, as vossas crenças, os vossos medos. Desafiem-se. Vão mais longe. E isto é aquilo que eu gostava que vocês levassem daqui, da minha partilha e, não sei, do resto, levem aquilo que entenderem. Acho que fomos sobrecarregados com uma data de informação, com uma data de exemplos fantásticos. Eu gostei imenso de estar aqui a ouvir as partilhas de todos os speakers. É um prazer e uma honra também para mim estar aqui assim, a partilhar convosco. Eu gosto imenso de partilhar. Eu se compro um livro que gosto, eu compro uma data deles para oferecer aos meus amigos. E o próprio desporto, a escola de paracadismo que eu criei, foi isso também. Foi uma vontade enorme de partilhar qualquer coisa que me apaixonava, qualquer coisa pela qual me dava um gozo enorme e pronto. Isto tudo para dizer que eu gosto imenso de partilhar as descobertas interiores que eu tenho feito. Eu acho que a maior foi esta. Foi, sei lá, há tanta coisa para dizer, mas esta de vencer os nossos medos, vencer, ultrapassar os nossos medos, não permitirmos que o medo fale mais alto, não permitirmos que a voz da minha avó ou da sociedade, ou seja lá de quem for, condicione aquilo que eu quero ser, aquilo que possam ser os meus objetivos. Quero-vos só dizer uma coisa que espero que não levem a mal, espero que, bom, é uma coisa, eu digo sempre a verdade, ou pelo menos procuro fazê-lo. E vou ter que vos dizer uma coisa, é que vocês não são tão bons como pensam que são. São muito melhores. E com isto fico. Portanto, sejam melhores. Tchau, tchau.